Música Ao bradarmos Brasil Pátria Educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo. Ao adotar esse lema Brasil Pátria Educadora, ela está chamando cada vez mais para si o compromisso e a responsabilidade do governo federal, do Estado brasileiro, para com a expansão e fortalecimento da educação brasileira. É o que a gente considera muito bom ela falar sobre educação, mas as falas ainda estão dissociadas de uma política de prioridade da educação dentro do governo federal. É sempre bom lembrar que educação não chega a 5% do orçamento do governo federal. Música Uma das grandes mentiras da educação brasileira é que nós temos 4 horas de aula por dia. Mentira. Em muitas escolas, as crianças vão apenas até a hora da merenda, às 11 horas, e depois vão embora, porque as escolas viraram restaurante mirim. Hoje tem que ser horário integral. Música É um valor muito baixo para você estender uma jornada de 5 horas para 7 horas. Música Quanto custa garantir uma educação de qualidade? As pessoas querem a educação da Finlândia com orçamento africano, não tem como. Música Os alunos vão viver um momento de ocupação do seu tempo no que seria esse contraturno, que teoricamente, inclusive, é um termo errado, que é desassociado do trabalho da escola. Sendo que o correto seria o projeto político-pedagógico definir uma maneira de estruturação do tempo do aluno naquela escola, da forma como ele deve ter acesso aos equipamentos escolares, aos processos educativos, e como deve se dar a relação de ensino-aprendizagem em todo o período que ele está dentro da escola ou está sob responsabilidade da escola. Música A nossa maior preocupação não é em como garantir esse direito, mas como viabilizar operacionalmente todo esse processo. Para que essa meta, de fato, seja cumprida com qualidade, é preciso fazer com que o financiamento da educação seja maior, seja mais adequado, e mais do que isso, é preciso rever a maneira como a educação, em tempo integral, em termos de concepção pedagógica, acontece em cada escola. O novo Plano Nacional da Educação traz instrumentos para resolver a questão do financiamento. Primeiro, sair dos atuais 5,3% do PIB, que é o que se investe hoje em educação, e até os 10 anos de vigência do PNE chegarmos a 10% do PIB para a educação. Nós temos ainda dois instrumentos valiosos, me refiro aos 75% dos royalties, bem como 50% do Fundo Social do pré-sal para a educação. Música Para os municípios recai uma carga grande de investimento, e, ao mesmo tempo, como contrapartida, nós não temos o aumento de investimento do governo federal. Música Você tem o desafio de ampliar a jornada e, na mesma rede, você precisa ampliar o número de escola, o número de salas, contratar professores para creche, para as crianças de 0 a 3 anos, e as crianças de 4 e 5, porque, em 2016, que é o ano que vem, nós temos a obrigatoriedade de todas essas crianças estarem matriculadas. O que a gente tem que fazer com a educação em tempo integral? O que o mundo fez? Você faz com que a educação em tempo integral, ela aumente o efeito escola, a ponto de que esse aluno que passou por essa escola de altíssima qualidade em educação em tempo integral, quando constitui sua família, ele gera um bom efeito família. E o que é mágico na educação é que uma geração que teve acesso à educação, ela cobra ainda mais educação para os seus filhos. Então, vira uma reivindicação constante. Música